E olha, presta atenção nessa história, principalmente você mulher que tá me vendo pela TVC, que tá me acompanhando agora pela Cultura FM. Presta atenção, na noite de ontem, a polícia militar recebeu uma ligação via central de comunicação da PM, o COPOM, onde a solicitante, ela tava pedindo socorro. Por isso que eu falo, aí entra a esperteza do atendente, a esperteza do policial militar, que entendeu o pedido de socorro. Ela ligou pro 190 e ela falou assim, ó, Oi, é da pizzaria? Eu queria pedir uma pizza pra entrega? Presta atenção nessa história. O policial que estava do outro lado da linha já captou a mensagem. Ela falou, minha senhora, aqui não é uma pizzaria, mas eu vou te ajudar. Ele entendeu que, na verdade, ela não estava fazendo. O pedido da pizza. Ela estava pedindo ajuda. Tratava-se de um código pra anunciar uma violência doméstica. Uma equipe da polícia militar se deslocou até o local. E em contato com a solicitante, ela relatou que mora com seu marido há 35 anos. São 35 anos de história, né? E que ontem eles acabaram discutindo, entraram ali em luta corporal e o seu marido acabou, deu um chute aí na perna, no braço direito dela, bateu a porta no seu braço, ocasionou uma lesão. A vítima se sentiu acuada. O que ela fez? Ela falou, eu vou ligar pra polícia. Só que ele não pode perceber que eu estou ligando pra polícia. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse código, que muitas vezes é utilizado em vários estados, aliás, no Brasil inteiro. Mulheres, atenção mulheres. Vocês que estão sofrendo violência doméstica, prestem muita atenção nisso. A polícia militar já está informada e já sabe. Olha, eu estou querendo uma pizza, né? Vocês entregam a pizza aqui pra mim, né? É um código, a polícia já sabe que isso é um pedido de socorro. Como outros casos também que acontecem, pelo Brasil afora, daquele X, você já ouviu falar? A pessoa faz um X na mão, a mulher faz um X na mão e onde ela chega com o marido, de repente ela tem medo de denunciar o marido, né? Porque o marido vai ficar sabendo, ela mostra o X, né? O X em vermelho na mão. E aí a pessoa já sabe que ela foi vítima ou está sendo vítima ou que tem algo errado ali. Né? A vítima disse aos policiais que desejava representar criminalmente contra o marido e que queriam uma medida protetiva de urgência, porque ela temia pela sua integridade física. Aí os policiais foram no local, chegaram lá e conversando com ela, ela falou, fala com ele. A hora que o policial foi conversar com ele, ele falou, não, eu não agredi ninguém, eu apenas me defendi. As partes envolvidas foram conduzidas e apresentadas na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC. Não é de hoje que a gente vem falando sobre o aumento de casos de violência doméstica aqui na cidade de Três Lagoas. A polícia vem registrando muito isso, atenção mulheres, a gente faz um pedido pra você, mulher, pra que você denuncie. Porque você denunciando, a polícia vai a fundo, a polícia vai prender esse indivíduo, tirar esse indivíduo de circulação, que muitas vezes pode fazer mal não só pra você, mas como outras mulheres também. Mas muitas vezes acontece, não falo o que acontece aqui em Três Lagoas, mas muitas vezes acontece de... O cara agride a mulher, aí a mulher chama a polícia, a polícia vai no local, aí o que acontece? Não, eu só quero que você dê um sustinho nele. Eu só quero que você dê um sustinho nele. Não tem nada de sustinho não, tem que prender esses indivíduos, tem que colocar esses indivíduos na cadeia, onde é o lugar deles. Não tem esse negócio de sustinho. A polícia não vai lá pra dar sustinho não, minha senhora. A polícia vai lá pra fazer cumprir a lei. E o homem que bate mulher tem que ser preso. É isso que tem que ser feito. Entendeu? E nesse caso aí, ele vai responder por isso. Só que agora a mulher pediu uma medida protetiva. Então você, mulher, cria coragem. Você que tá sendo agredida, cria coragem, denuncie. Porque esses, entre aspas, né, homens, porque quem bate mulher pra mim não é homem, é covarde, tem que ser colocada atrás das grades. Porque é o lugar deles. E a gente se revolta com isso porque vem crescendo os índices de violência doméstica aqui em Três Lagoas. Mulherada, vamos denunciar, né? Vamos denunciar, não tem medo não. Liga no 190. A polícia não vai chegar, ó, foi sua esposa que denunciou. Não, não tem nada disso não. Sabe? Só denunciando que você vai colocar esse crápulo lá na cadeia e só assim ele vai parar de agredir você. Tá? Então fica aqui o nosso pedido pra que você, mulher, tome atitude. Não tenha medo não. Porque esse cara é um covarde. O cara que faz isso é um covarde. Não tenha medo não. Denuncie. Denuncie. Não.